Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog e eu tô aqui no banheiro maquiando, arrumando aqui rapidinho a maquiagem, mais ou menos, que eu tenho o aniversário agora na hora do almoço. E hoje, eu, sem ontem eu não dormi direito e tô, hoje assim, eu meio assim passando mal, sabe? É, dando muita dor de cabeça, assim, tá chegando em brilhar o estômago, já almocei, o aniversário é agora na hora do almoço, mas eu já almocei pra não ficar com fome, sabe? Porque o aniversário é mais tarde, eu já comi. Hoje a gente vai ter que levar os meninos, porque não, como a gente tá na cidade nova, que não tem ninguém, assim, pra deixar eles. Então, a gente vai ter que levar eles, já arrumei eles. Assim, eu já tomei uns remédios, igual vocês viram, eu também tô gripada, tomei bastante remédios esses dias também pra gripe, tomei injeção, é... Agora tá sarando, sabe? Mas ainda tô um pouco rouca, mas vamos, vamos trabalhar, né? Nós que estávamos nos arrumando aqui pra sair, né, pra mim trabalhar, e a gente achou um vazamento. Esses dias a água veio mais cara, e a gente, assim, imaginou que a gente tinha gastado um pouco mais de água. Mas, aí eu vi um dia aqui, molhado aqui, só que eu achei que, como eu tinha lavado a área, eu achei que era a água da área que tinha molhado. Não, é da rua mesmo. E o Adriano foi, pegou e mexeu aqui agora, foi ver a água da rua, né, que tava arrasando aqui. Tava vindo de 60, 55, 60 reais, veio 130, né? Pois é, agora vai saber, né, quanto vai vir esse mês. Aqui, ó, quando eu abri a janela aqui, porque é a janela aqui, ó, da sala aqui, ó, eu achei, eu vi aqui molhado, mas ficava esse negocinho aqui em cima. Aí eu achei que era da área, porque um dia que eu vi molhado aqui, eu tinha lavado a área. Aí agora a Adriana foi olhar o tanto de água aqui. E aí, ó, eu achei que era um dia que eu vi molhado aqui, ó, eu achei que era um dia que eu vi molhado aqui, ó. E aí, ó, eu achei que era um dia que eu vi molhado aqui, ó, eu achei que era um dia que eu vi molhado aqui. E aí? Terminamos agora a festa, quase 4 horas da tarde. E Gente, assim, minha cabeça Porque é igual, assim, o sol tá quente, sabe? O aniversário O local, assim, foi no sol, né, Adriano? É E, gente, assim, minha cabeça tá horrível Meus olhos, sabe? Tá ardendo Por causa, assim, da claridade do sol E olha que Geralmente pra fotografar eu não uso óculos E hoje eu passei o tempo inteiro com óculos Porque eu não dei conta de tirar Aí agora a gente tá indo embora Chegando lá em casa por volta das 5 Eu tenho um ensaio em estúdio Aí eu já finalizo o dia de hoje Tô aqui agora no estúdio Primeira coisa que eu cheguei, gente, e fiz Foi tomar Um espirona Porque aí minha cabeça tava, assim, um pouco ruim Às vista também, sabe? Que igual eu não dormi direito E hoje a gente passou, assim Passei trabalhando no sol Então fica um pouco ruim E eu tenho ensaio aqui no estúdio, né? Então tem que dar uma melhorada Comprei, é, chegou ontem Uns, não sei falar Mas umas coisinhas de fazer newborn Que eu comprei, sabe? Mostra pra vocês Essa cor aqui, ó De enrolar o bebê Tipo um rosa seco Acho que é rosa seco mesmo É... Lilás Veio tudo assim, ó Porque esse aqui eu já desenrolei pra mim ver, sabe? Esse aqui Uma cor assim Eu pedi tudo assim, cor mais, né? E depois eu quero O mais destacante mesmo foi esse lilásinho, né? Mas depois eu quero pedir, assim, umas cores masculinas também, sabe? Mas assim, tudo assim, bem clarinho Bem... Nesse estilo aqui Vem aqui pro quintal Que a cliente, ela desmarcou em sala Vai remarcar Aconteceu o imprevisto Eu não posso nem falar que eu achei ruim Porque, igual eu falei pra Adriana Eu tô muito cansada Se eu tivesse Dormido À noite Não estaria tão cansada assim Mas o negócio é que eu não dormi bem, sabe? Eu dormi muito mal E... Não dormi praticamente Aí acaba que a gente cansa muito Nós vamos sair agora Vamos no supermercado Porque a gente lembrou que tem que comprar mistura Papel peixe E... Hã? Papel peixe O quê? Papel peixe O que é isso? O Adriano deu vontade de comer churrasco Só que aqui a gente não tem churrasqueiro A gente não comprou ainda A gente tem que comprar A gente quer comprar Mas falta o... Cascalho, né? Então, ele tá fazendo um churrasco na airfryer Fica a mesma coisa, Adriano? Quase Não fica, gente Ele não fica a mesma coisa Parece que falta o gostinho ali do carvão Da fumaça, sabe? Ele tem uns 20% É, mas... Mas já serve Ele é muito bonitinho Pega o bichinho aí E mostra pra mamãe E caiu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é Noa não, é Enzo Júnior. Fala assim, Adriano. É Adriano. Menini, como você chama? Enzo. Aqui tem um lote à venda, dá de fundo aí pro lago, né? E o que você tava pensando? Pensando de comprar, Iano. Pra quê? Fazer uma casa lá no fundo pra pescar da área da casa. Ai, que gentilidade fundo, ó, pro rio, pro lago, né, no caso. Eu não lembro, gente, se tem vídeo aqui no canal, mas antigamente a gente tinha um lote aqui nessa região aqui do Lago Sul, sabe? Na época assim que a gente comprou o lote, a gente tinha muitos planos aqui pra cá, que a gente tava falando que ia construir casa aqui, né, Adriano? A casa, vamos supor assim, a gente ia morar na nossa antiga cidade e ia ter a casa aqui em Caldas pra final de semana, feriado, né? Dizendo a gente, né, alugar e tal. Aí acabou que a gente ficou com o lote um período. Uns dois anos, né? Acho que uns dois anos, mais ou menos. Aí a gente não construiu nada. A gente tava precisando de dinheiro e a gente foi, pegou, resolveu vender o lote aqui, né? E ele era aqui até perto da água, não era muito longe não. Ali pra cima ali do outro lado do bico ali. Ele era até perto aqui da água. De fundo pra água também. Tinha só mais uma rua atrás dele. E... Aí hoje em dia a gente fica pensando, sabe? Se a gente tivesse o lote aqui, né? Igual a gente mudou pra cá, que a gente não imaginava que a gente ia mudar pra Caldas. Aí hoje em dia a gente fica pensando, nossa, se a gente tivesse o lote aqui, né? Porque aí a gente tá vendendo a nossa casa lá. Se a gente tivesse o lote aqui pra construir aqui, né? E aí E aí E aí Montei uma mesinha, gente. Eu faço parte de um grupo no Instagram, que a gente, assim, toda semana tem um desafio de uma mesa, e eu gosto, sabe assim, porque explora minha criatividade, eu gosto muito de montar mesinha, então essa semana a gente montou, era o desafio, era da mesa junina, né, então montei uma mesinha aqui, simples, o lugarzinho do Noah, o Noah ele ainda não usa taça, porque a taça é pesada, mas assim, pra montar assim, pra tirar foto, eu monto só com os três lugares, e depois que eu tiro a foto, que ele me passou lá no Instagram, aí eu coloco um outro lugarzinho, com um pratinho de plástico, um copinho de plástico aqui pra ele, então assim, ele também tem o lugarzinho dele, eu monto, só que aí com tecilhos diferentes, a gente, né, pra idade dele, pra ele já ir aprendendo. E a mesinha ficou assim. Hoje me dá vontade de comer arroz piamontense, então a gente fez aqui o arroz piamontense, aqui em casa, comprei os trem ali, creme de leite, fiz o arroz normal, acrescentei o creme de leite, aí eu fiz com mussarela ralada e acrescentei um pouco de presunto. As coisas que a gente comprou aqui, eu tinha pra nejela fazer no dia dos namorados, só que aí, como que me deu vontade de comer hoje, na hora que eu já pensei o cardápio, me deu vontade de comer, então assim, eu vou fazer hoje, provavelmente no dia dos namorados também vou repetir a receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.